Olá! Onde foi parar minha lousa? O quadro negro, blackboard ou chalkboard em inglês, um dos primeiros artefatos tecnológicos usados para ensinar, tem sido um dos maiores aliados nas aulas presenciais dos professores há séculos. Todos nós sabemos que a sala de aula centrada no quadro negro oferece um conjunto eficaz de possibilidades de ensino, como a atração dos alunos para uma lente através da qual a lição é criada e esclarecida. Metaforicamente, podemos dizer que o quadro é a superfície do pensamento. E quando as aulas não são mais ministradas presencialmente, o que podemos fazer para substituir ou reinventar esse primeiro artefato tecnológico? Como podemos oferecer aulas remotas, participativas e interativas? Nesta sessão, atividades síncronas e participativas internacionais, vamos mostrar como o professor poderá lançar mão de alguns aplicativos e, assim, fazer os seus alunos participarem ativamente de uma aula remota. Espero que gostem!